bom pessoal aqui é uma panela de arroz da filco ela simplesmente apagou simplesmente apagou não acende mais nada então nós vamos ver lá ver se é o fusível então o que você faz você vira e eu já soltei né para ficar com o vídeo não ficar mais longo você vira ela de ponta cabeça tira esse parafuso que tem aqui ó só esse parafuso aí você roda ela assim um pouquinho do lado e com uma chave de fenda você desencaixa é só encaixada pode não tem ela só tem essa borda aqui ó tá vendo então é só se virar um pouquinho né tiro parafuso vira com a mão assim um pouquinho ela solta e aqui é que tá aqui ó tá vendo bem no fio de entrada da cor da 110 ela passa passa por essa e preço condutor aqui tem um fusível aqui dentro esse fusível abriu entendeu fusível abriu então a panela não funciona mais o que que nós vamos fazer vamos trocar o fusível que o fusível é esse aqui tá vendo esse é um fusível de 10 amperes 180 graus e não dá para andar lá 10 amperes por 250 volts né e ele é 180 graus de temperatura pronto é só colocar o fuzil aqui ele fica aqui dentro né passa por aqui ó que eu já tirei aqui fora né e esse fio esse fio fica aqui dentro aqui para ficar fixo só coloca o fuzil ela volta a funcionar simplesmente então é esse fuzilzinho 10 amperes 180 graus é certo isso aí ela já vai estar funcionando isso é só para mostrar como é simples quando né se é só isso né normalmente é só isso dificilmente ela vai queimar resistência essas coisas então é só trocar o fuzil e o e cozinha arroz aí tranquilo beleza espero ter ajudado aí